Água furtada Água furtada Tégola é toda feita em alumínio e pintada com tinta de alta resistência. Isso permite uma durabilidade muito superior à chapa de galvanizado e um acabamento melhor do telhado, com a água furtada combinando com a cor das telhas. A instalação é muito simples e pode ser feita pelo próprio telhadista ou carpinteiro. Para isso, basta colocar um segmento de ripa de cerca de 50 centímetros entre as ripas existentes. Isto dará maior firmeza à estrutura da água furtada e impedirá o amassamento durante a instalação. A água furtada Tégola já vem com um pré-vinco, que facilita sua dobra no telhado e impede que as dobras sejam feitas erradas ou mesmo tortas. Além disso, a água furtada Tégola permite criar um quebra-águas no centro do rincão, que impede que mesmo numa chuva torrencial, a água que desce em alta velocidade pelo telhado passe de um pano para outro, entrando por baixo das telhas. Esta é uma característica única deste produto. Para dobrar a chapa, deve-se utilizar uma quina ou caibro como guia. A água furtada deve ser instalada de baixo para cima. E deve ser pregada ao ripamento com pregos. Os pregos de fixação deverão ser tratados com silicone para garantir a vedação. O corte da peça pode ser facilmente feito com tesoura de chapa e a sobreposição mínima da água furtada deve ser de 10 centímetros. O acabamento também pode ser feito com tesoura de chapa comum. Durante a instalação das telhas, as dobras laterais deverão ser voltadas para dentro para evitar a entrada de água. O resultado é uma água furtada de alta eficiência e acabamento perfeito. Para quem preferir, a água furtada também pode ser instalada sem o quebra-águas. Para isso, basta fazer a dobra somente no vinco central da chapa. Música 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 Música